No Yoga, sinto que sou especial. Sou única. Posso ser criativa, sonhar muito e dizer o que sinto sem ter medo do que possam pensar. Tenho sempre um espaço para me exprimir. Para saltar, sorrir, dançar, ou então chorar, zangar-me, contar um segredo. No Yoga, sou amada pelo que sou. Acalmo o meu coração, aprendo a apreciar o silêncio e a ver quanta magia há no meu mundo. No Yoga, sou como um super-herói. Não há limites para a alegria, para a coragem e para o amor que sinto por mim, pela minha família, pelos meus professores, pelos meus amigos. Sei que sou uma maravilha de Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto